Ó, o jogador tem culpa? Não. Quem tem culpa? Esse senhor aqui, ó. Prometeu milhões e milhões pro Vasco e só mentira. Ó, Salgado, dá satisfação aqui, Salgado. Esse aqui é o famoso Pinóculo. É esse senhor aí, ó. Esse velho que tá correndo aí, ó. Dá satisfação pra sua torcida aqui, Salgado. Camisa 10, seu E-Craft bola demais, né? Vergonha, né? Dá satisfação pro pessoal aqui, ó. Sua torcida. Então, chega aqui e fala aqui. Fala aqui pro pessoal aqui, ó. Fala pro pessoal que tá vivo aqui, ó. Que vergonha é essa que o Vasco tá passando mais uma vez aí? E aí, a culpa é de quem? Sua! Sua! Se deu golpe, se deu golpe. Vai tomar no cu, rapaz! Vai tomar no cu, filha da puta! Cala a boca, rapaz!